Fala galerinha, professor Jackson Lima falando, tudo bem com vocês? Beleza, né? Galera, é o seguinte, um novo formato, tá certo, dos nossos vídeos. Antes de iniciar aqui a nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês que o formato de aula será diferente, tá bom? Nós teremos aulas teóricas, tá bom? Como essa aula de hoje, que eu vou já explicar qual vai ser o assunto de hoje, o conteúdo. E nós também teremos aulas práticas. As aulas práticas, vocês vão me aguardar, porque eu vou dar maiores informações para vocês das aulas práticas, tá bom? Provavelmente a gente vai fazer algumas aulas práticas ao vivo, usando aí o Google Meet, tá bom? Mas sempre que for ter aula prática, eu vou avisar vocês com bastante antecedência, ok? Talvez, pessoal, hoje o áudio não vai ficar tão legal, vocês colocam aí no comentário se ficar, ou provavelmente com algum ruído, tá bom? Nós estamos fazendo alguns testes aí no formato de gravação, beleza? Hoje, nós vamos fazer aí uma revisão de alguns assuntos, né? De um assunto importantíssimo que a gente viu aí, bem lá no início das nossas aulas, tá bom? Por que nós vamos fazer essa revisão? Galera, eu preciso fazer essa revisão com vocês, porque faz muito tempo que a gente viu aí sobre, por exemplo, esportes de marcas, tá bom? Que é o assunto que nós vamos iniciar hoje. Na verdade, iniciar essa revisão. Nós vamos rever o assunto dos esportes de marcas, tá bom? E eu pedi, inclusive, pra vocês, né, nesses dias, lerem, olharem o material que vocês têm de esportes de marcas, pra que a gente possa hoje só realmente rever esse material, tá bom? Tranquilo até aí? Galera, revisão importante. Dá uma olhada, assiste esse vídeo. Esse vídeo vai ficar no meu canal do YouTube, vocês vão poder vê-lo de novo, tá bom? E nós teremos aí grandes dicas para a nossa prova, tá bom? Quando nós tivermos aí nossa avaliação, ok? Eu quero pedir a vocês que sempre que a gente marcar o ao vivo, marcar a aula prática ao vivo, vocês estejam de farda, tá bom? Se você assistiu esse vídeo e conhece alguém, outro amigo que não assistiu, pede pra ele assistir, que vai ser importantíssimo, ok? Tranquilo até aí? Então, é o seguinte, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, que é o conteúdo de esportes de marca. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Galera, esportes de marca. Eu vou só voltar aqui para o início do slide, ok? Início do slide. Vamos lá. Vou voltar aqui para o início. Beleza, esportes de marca, galera. Galera, quando nós falamos de esportes de marca, você lembra de quê? Você deve aí estar lembrando de alguns esportes. Quais são esses esportes? Vocês podem pensar, refletir aí quais são esses esportes de marca. Alguém, algum de vocês aí já deve ter ideia, né? Inclusive, aí, parabéns à aluna Briadne, que mandou certinho lá para mim um vídeo falando sobre esportes de marca. Certo? Vamos lá. Esportes de marca. O que eu devo saber, o que eu preciso saber sobre os esportes de marca? Galera, esportes de marca são esportes nos quais o desempenho dos atletas é fundamentado na comparação dos registros de marcas alcançadas por tempo. Olha só as variáveis. Por tempo, por peso ou metros. Olha aí, são três variáveis para se marcar, né, o desempenho do atleta através do registro. Qual é esse tipo de registro ou variável? Tempo. Eu posso marcar o tempo, eu posso marcar o peso e eu posso marcar os metros. Tá bom? Para esses esportes, os alunos ou atletas buscam o máximo de desempenho com o intuito de superar a marca em questão ou simplesmente fazer o seu melhor para atingir o seu ápice. Olha só. Vamos separar as coisas. O atleta, né, ele busca o quê? O máximo do seu desempenho, o intuito de superar a marca em questão. Ou seja, o recorde em questão. Pode ser o seu recorde pessoal ou, por exemplo, o recorde mundial. Tá bom? Vamos lá. O Ousenbolt, o homem mais rápido do mundo, nos cem metros rasos. E ele tem uma marca, um número X de segundos. A corrida, os cem metros rasos, ele é... Qual é o tipo de variável? É o tempo? É o peso ou são os metros, galera? Isso mesmo que você está pensando aí. Se você respondeu o tempo, está correto. O Ousenbolt, ele teve que superar uma marca que já existia. Por exemplo, vamos dizer que fosse oito segundos, tá bom? Estou dando um exemplo. Oito segundos. Ou... Vamos lá. Oito segundos. Só que ele tinha que superar essa marca. Superar esse registro que já existia. Então, ele fez em sete, por exemplo. Eu estou dando um exemplo bem grotesco para você entender. Então, ele superou a marca de oito, fez em menos tempo, em sete segundos. Daí, ele teve um melhor desempenho em questão. Está vendo aí? Ele teve um melhor desempenho. Busca o máximo do seu desempenho com o intuito de superar a marca em questão. A marca em questão. Oito segundos. Ele superou. Fez em sete. Exemplo bem ilustrativo para vocês. Ou simplesmente fazer o seu melhor para atingir o seu ápice. Por exemplo, o cara que corre, que treina corridas, só é amador. Ele não quer competir, ou ele não tem essa pretensão. Ele vai tentando fazer o seu melhor. Para isso, ele vai marcando o tempo. Está certo? Digamos que você comece a iniciar a corrida ali na avenida do IFCE. E lá na avenida, você vai fazer aí, vamos dizer aí, seis quilômetros. Seis KMs. Você vai começar lá, devagarzinho, caminhando. Depois você começa a correr. E depois você começa a marcar o tempo. Olha, eu consegui fazer seis KMs, seis quilômetros, em quarenta e cinco minutos. Poxa, vamos lá. Vou treinar mais. Eu quero alcançar a marca de quarenta minutos. Consegue alcançar, fazer os seis KMs em quarenta minutos. Não, se você quer melhorar, vamos lá. Tentar alcançar essa marca aí de trinta e cinco, trinta e oito. Então, você vai tentando atingir o seu ápice. O seu melhor. Beleza, galera? Os esportes de marca. Vamos lá. Saber um pouco mais sobre os esportes de marca. Os esportes de marca, como pode ser? Tanto, né? Eles podem ser individuais. Tá bom? Quando não existe a competição com o outro atleta simultaneamente. De forma a buscar apenas a marca. Vamos lá analisar isso aí. Se você quer, eu passei, galera. E ele pode ser um esporte de marca individual. Como assim individual? A gente tem o exemplo aí, né? Do rapaz aí nadando, né? Que também é um esporte de marca. Mas vamos pensar aqui. O esporte de marca, ele pode ser individual. Quando não existe a competição com o outro atleta simultaneamente. De forma a buscar apenas a marca. Ou pode ser coletivo. Em que há competição entre dois ou mais atletas simultaneamente. Nesse exemplo da natação aí, galera. Você está vendo só um atleta. Mas lembre-se. Existem outros atletas nas outras raias. É um esporte de marca individual ou coletivo? O que é que vocês acham? Se você pensou coletivo, está certa a resposta. Ah, não, professor. Mas ele não tem um time. Ele está nadando sozinho. Não. Ele está nadando sozinho na sua raia. Mas ele está competindo simultaneamente com outros atletas. Então, não é individual. Individual. Vamos lá para o exemplo de um esporte de marca individual. Arremesso de peso. O cara arremessa. Ele está sozinho. Vai ser medido a sua marca. Através de quê? Do tempo. Dos metros. Né? Da distância. Ou do peso. Hein? Vocês sabem? Sim. Da distância. É a maior distância. Que ele consegue arremessar o peso. Então, ele vai arremessar aquele disco. Arremesso de disco. Arremessou. Vai verificar lá a distância. Ele está arremessando sozinho. Só depois que ele acabar que vai outro atleta. Então, ele está aí fazendo o esporte de marca individual. Beleza? Já dá para fazer a prova, né? Se tiver essa questãozinha. Cite um exemplo de um esporte de marca coletivo. Cite um exemplo de um esporte de marca individual. Tá? Tá assim. Arremesso de dardo. Salto em distância. O atleta vai competir sozinho. Não tem outro atleta competindo. Até porque uma caixa de areia, uma pista e salto em distância. Não tem como vários fazerem o salto. Tem que ser um por um. Então, ele está aí individual. Coletivo. Temos vários. Né? Corrida por revezamento. A natação. Certo? A corrida de 100 metros. As corridas, geralmente, são vários atletas correndo. Então, ele é coletivo. Beleza? Vamos lá. A competição entre dois ou mais atletas simultaneamente. Buscando sempre a vitória. E visando, inclusive, a superação de uma marca pré-existente. Vocês lembram que eu falei do exemplo do Oswald? Ele está tentando vencer a corrida. Ser o mais rápido entre aqueles atletas que estão correndo, né? Com ele. E que são seus adversários. Mas, também, ele está pensando em ultrapassar, né? Uma marca pré-existente. Diminuir o tempo. Exemplo. Digamos que o campeão mundial do ano de 2019, dos 100 metros rasos. Vou para um exemplo um pouco mais real. Fez 100 metros rasos em 17 segundos. Beleza. Essa foi a marca de 2019. Em 2020, digamos que houve uma nova corrida, né? Dos 100 metros rasos. Uma outra competição mundial. Vou dar o exemplo das Olimpíadas. E aí, está lá o Usain Bolt, um dos competidores. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar ganhar a corrida. Ser o primeiro a chegar. O mais rápido. O mais veloz. Certo? O que vai chegar em menos tempo. Mas, além de ele estar com o foco em chegar mais rápido do que os outros, ele também está com o pensamento lá na marca que foi, né? É feita pelo atleta em 2019. O atleta Chips, que correu 17 segundos. Então, além de ele estar em mente. Ganhar os outros competidores que estão correndo com ele. Ele também está buscando superar essa marca pré-existente. Que foi do ano passado. 2019. Foi 17 segundos. Então, ele vai tentar ganhar os outros atletas e correr mais rápido do que em 17 segundos. Os 100 metros. Então, ele está buscando o que? Superar uma marca que já existe. Uma pré-existente. Exemplos de esportes de marca, né? Nós temos o remo, levantamento de peso olímpico, o ciclismo, a patinação de velocidade, o atletismo, corridas, saltos, arremessos, lançamentos, né? Que no caso dos dardos, eu acredito que seja a nomenclatura correta. Lançamento de dardos, natação e etc. Então, nós temos diversos, diversos esportes de marca. Beleza? Até aí? Tranquilo, né? Vamos para frente? Galera, atletismo. Atletismo, corridas de velocidades. Muitos estudiosos consideram que o nascimento da corrida ocorreu na pré-história. Então, existe toda uma história aí sobre a corrida, galera. Pela necessidade de ser humano se locomover de forma mais rápida do que andando. Seja para fugir de alguns perigos ou perseguir a caça, da qual dependia sua sobrevivência. Seguindo em frente na história, observamos que a corrida passou a ser disputada em forma de competição. Na Grécia Antiga, havia competições de corridas, que eram conhecidas por estádion. Tá certo? Muita coisa mudou de lá para cá. Como, por exemplo, as regras, os implementos, o vestuário, né? O tipo físico dos atletas, de acordo com o golpe, tá certo? 2005, o conceito de velocidade em educação física, especialmente nos esportes, está ligado à ideia de velocidade máxima, que é o maior limite de velocidade possível de ser atingido por um corpo ao executar uma atividade motora. Vamos lá de novo. Segundo o Gobi, no livro que ele escreveu, em 2005, o conceito de velocidade em educação física, especialmente nos esportes, está ligado a uma ideia. Que ideia é essa? A ideia de velocidade máxima, que é o maior limite de velocidade possível de ser atingido por um corpo ao executar uma atividade motora. Tranquilo até aí? A executar uma atividade motora, ao se mover, ao corpo se movimentar, ele vai buscar em uma velocidade máxima, o limite de velocidade possível de ser atingido por esse corpo, certo? Se movimentando. Lá na pré-história, nós já ouvimos isso aí na história, contigo Ivan, nós já ouvimos aí várias e várias vezes em ciências, talvez, citar que lá na pré-história, o homem, ele tinha maior necessidade de se locomover do que hoje, principalmente pelo fato de que ele tinha que correr, correr mesmo literalmente, atrás da sua caça para sobreviver. A relata diz que o homem tinha que saltar, que ele tinha que escalar nas árvores, fugindo do seu inimigo, daquele animal que poderia machucar, ele fugia através das árvores, escalando. E também ele escalava para ter uma melhor visão do campo, para ter uma melhor visão aí do terreno. E ele também tinha que saltar, o homem tinha que saltar. E se a gente for fazer uma comparação com hoje, galera, vocês acham que o homem, ele precisa correr atrás do animal para poder sobreviver? Não. Ele precisa correr atrás da vaca, atirar na vaca com pedra, com dardo, matar a vaca para ele fazer o almoço? Precisa? Não. Já está tudo pronto, galera. Hoje em dia você vai no supermercado, se você quiser ir no supermercado, se você não quiser, você vai pegar o seu celular e vai colocar no aplicativo, a pessoa vai fazer a compra para você, vai deixar na sua casa e você vai cozinhar. Ah, não, não quero cozinhar hoje. Ops. Está o aplicativo lá, que você pede comida, você pede comida aqui, ou pelo WhatsApp, ou pelo aplicativo, vai chegar na sua casa, pronto para você comer. Então, vocês acham que tem alguma diferença da pré-história para cá? O homem mudou alguma coisa? Será que ele está mais sedentário hoje? Hoje, galera, a gente falava o seguinte, ah, o homem está mais sedentário. Não precisa nem levantar, por conta das tecnologias, para mudar o canal de TV, porque hoje na TV tem um controle remoto. Ih, esse exemplo aí já está antigo, ó. Não, agora, o homem não precisa levantar para acender a luz, ele pode acender direto pelo seu celular. E o homem não precisa levantar para poder comer, ele pede uma comida, né, chega rapidinho na sua casa, ele não vai cozinhar. Beleza? O homem não precisa nem olhar as horas, é só ele comprar a Alexia, você já ouviu falar da Alexia? Uma secretária eletrônica que você diz, Alexia, que horas são? Ela te diz a hora. Alexia, como está o tempo hoje? Então, galera, o sedentarismo hoje, no século que nós vivemos, 21, ele está bem grave, galera. O homem, a cada vez mais a tecnologia vem ajudando para que o homem não se movimente. Agora, será que isso é prejudicial? Beleza, vamos voltar aqui para a nossa aula, Aonde nós vimos que essa corrida, ela já vem lá da pré-história. E uma das primeiras competições, né, foi lá na Grécia Antiga, que foi conhecida como estádio, beleza? Mas, ao passar do tempo, foi mudando o que? As regras, né? As regras dessa corrida, os implementos, o vestuário. Na Grécia Antiga, há relatos que o homem corria nu, né? Que as mulheres não podiam participar das corridas e nem muito menos assistir. Então, nós tínhamos todas essas mudanças que aconteceram, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de atletismo. Em outras palavras, velocidade é a capacidade que o corpo tem de realizar esforços de máxima intensidade, né? E frequência de movimentos. Ou capacidade de percorrer a maior distância dentro de um menor tempo. Declare isso aí, é bem facinho. Tá bem mais, bem martigado, ó. A velocidade máxima, né? A capacidade de percorrer a maior distância dentro de um menor tempo. A capacidade desse corpo, né? Alcançar maior distância em menor tempo. No atletismo, existe a velocidade pura. Representada pelas provas clássicas de 100, 200 metros a asas. Velocidade pura. É puramente esse conceito. E a velocidade prolongada. Ou de manutenção. Nas provas de 400 metros. A prática regular de corrida amplia a capacidade respiratória. Melhora a circulação sanguínea. E aumenta consideravelmente a força muscular. Vamos lá. Dentro desses lados, tem muitas informações. Primeiro, eu descobri que a capacidade de percorrer a maior distância dentro de um menor tempo. Velocidade máxima. Eu descobri que no atletismo existe a velocidade pura. Representada por dois tipos de provas. De 200 metros e de 100 metros rasos. São provas clássicas. Velocidade pura. E eu tenho uma velocidade prolongada. Como essa é a velocidade prolongada? Ou de manutenção. Eu percorro aí, galera. Vocês já observaram. O percurso maior. São de 400 metros. E por que é de manutenção? Porque ele vai ter que fazer a manutenção. Ele vai ter que manter o ritmo. Uma frequência de movimentos. Correndo. Para conseguir chegar em um menor tempo. E cada vez que ele conseguir superar. A si mesmo. Como um atleta. E fazer uma frequência de movimentos mais rápida. Uma intensidade maior. Ele vai conseguir chegar em menos tempo. Mas ele vai ter que manter por bem mais tempo. A velocidade. No caso de 100 e 200 metros. Ele vai dar uma explosão. Certo? Ele vai fazer a sua intensidade maior. Que ele puder. Na frequência de movimentos. E vai rapidinho acabar a prova. Então. Não tem muito o que manter. É rápido. Já em 400 metros. Ele tem que manter essa frequência. Tá certo? Aí eu tenho uma curiosidade. Sobre a prática regular de corrida. Certo? A prática regular de corrida. Galera. Que é uma coisa que vocês podem estar fazendo. Tá bom? Podem aderir a esse esporte. Corrida de rua. A prática regular da corrida. Ela amplia a capacidade respiratória. Melhora a circulação sanguínea. E aumenta consideravelmente a força muscular. Então é bom ou é excelente a corrida? É excelente para a saúde, galera. Eu vou deixar um questionamento para vocês. Ficar isolado em casa por um período. Foi importante. Não foi nessa época de pandemias? Sim ou não? Sim. Beleza. Mas eu poderia estar fazendo algo em casa. As aulas de educação física. Né? Outra coisa. Para pensar. Se a corrida melhora a circulação sanguínea, a capacidade respiratória e aumenta a força muscular. Nesse período agora, nós estamos em transição. Será que seria importante a aula prática? Se eu tenho uma circulação sanguínea, ótima. Se eu tenho mais força muscular, bacana. Se eu, porventura ou desventura, infelicidade, contrair a doença. E eu tiver uma capacidade respiratória boa, excelente. Será que a doença vai me prejudicar tanto? Será, galera? Se questione. Se questione por que nós paramos de fazer exercício físico. Por que que teve essa campanha? No primeiro momento, foi bacana. Lógico, precisava isolar. Né? Para não proliferar o vírus. Mas depois, por que as áreas de exercício físico foram fechadas? Na academia e etc. Se questione, beleza? Também serve aí para a gente refletir. E também para você saber que, se você faz exercício físico, olha só os benefícios aí, só da corrida, né? Corrida com obstáculos. Entre as corridas com obstáculos, há provas rápidas, né? Médias e longas, que variam de 110 metros com barreiras, até provas de 3 mil metros, de 3 km, né? 3 quilômetros com obstáculos. Durante o percurso dessas provas, existem obstáculos, galera, que aumentam o grau de dificuldade no percurso. Sobre os quais os atletas têm de saltar transpondos, ou seja, por cima, né? Como exemplo, e algumas provas, com tais características, podemos citar as modalidades de 2 mil metros e de 3 mil metros. Nas quais, cada volta na pista terá 4 obstáculos e um fosso de água. Na prova de 3 mil metros, o atleta irá saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 sobre o fosso de água. No total, na prova de 2 mil metros, o atleta terá que saltar 18 vezes sobre os obstáculos e 5 sobre o fosso de água. Se você quer entender mais sobre essa prova, assiste um vídeo, coloca lá no link, coloca lá no YouTube, falando sobre prova de 3 mil metros com obstáculos. Assiste, galera, vocês vão ver na prática o que é o fosso de água, como é que é esses obstáculos, tá certo? Então, eu convido você a pesquisar aí hoje, na hora que você assistir esse vídeo, sobre essa prova. Vai aparecer vários vídeos, tá bom? Então, nós temos como exemplo aí essas corridas com obstáculos. Aí, vamos lá, temos algumas regrinhas aí para a corrida com obstáculos, tá bom? De 3 mil metros. Ela é inspirada nas ilhas britânicas, onde os corredores tinham que correr de uma cidade para outra, olha aí, usando aí o campanário das igrejas, como objeto de orientação. A corrida de 3 mil metros com obstáculos trata-se de uma corrida, de uma prova olímpica, né? E essa prova olímpica, ela vem sendo feita desde 1920. Na modalidade de corrida, os atletas precisam vencer os 3 quilômetros de extensão, além dos obstáculos. No meio do caminho, eu primeiro a cruzar a linha de chegada, é o vencedor. Logo, esse será o mais veloz, né? O mais rápido. Homens e mulheres podem competir na corrida de 3 mil metros com obstáculos, que é o esporte com as características e regras específicas, tá bom? Entre as regras do atletismo, corrida de 3 mil metros com obstáculos, por exemplo, cada corredor tem que ultrapassar 28 vezes as barreiras, além de pular, obrigatoriamente, 7 vezes sobre o fosso de água. Na modalidade para as mulheres, as barreiras possuem uma altura menor. Isso é o que você precisa saber sobre a corrida de 3 mil metros com obstáculos. Olha só o exemplo desse atleta, né? Essa imagem eu acho incrível, né? Bem bonita. O salto em altura, outra modalidade aí do atletismo, galera. Desde os primeiros relatos históricos da humanidade, né? Sempre fizeram parte do cotidiano do ser humano, atividades em que os lançamentos e saltos eram importantes para a sobrevivência. Lembra que eu falei lá? Lá atrás sobre a sobrevivência. Entre esses movimentos, fazemos referência ao salto em altura, que era muito importante para se obter, né? Mais do alto, uma visão privilegiada da caça, que se perseguia ou até mesmo para escapar de possíveis ataques dos predadores. Então, isso aí eu falei para vocês um pouco sobre essa parte da história, né? Da pré-história, lá que esse salto aí vem sendo feito há muito, muito tempo. Galera, vejam essa imagem. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre ela. O salto em altura, propriamente dito, é praticado desde o século XIX. Os escorceses, irlandeses e ingleses foram os primeiros atletas com resultados notáveis para a época. As técnicas básicas de execução do salto em altura foram evoluindo ao longo do tempo, tá bom? Frutos da investigação, das condições técnicas, das ondas de queda e das normas impostas pelo regulamento técnico de atletismo. Então, foi mudando normas e regras e ao passar do tempo as pessoas foram criando técnicas, estudando as técnicas, tá bom? E aí a gente tem um atleta diferenciado, né? Que vocês podem observar aí que esse atleta é um atleta paralímpico, né? E que ele só tem uma perna, galera. Então, às vezes a gente para um pouco e começa a reclamar de algumas coisas na vida, né? Vocês já observaram? Tem gente que fica reclamando, né? Reclama de tudo. Tem gente que reclama de tudo, galera. Acha que não vai conseguir, acha que não pode fazer algo. Mas, você tá vendo aí o exemplo, né? Desse jovem para atleta que só tem uma perna e ele consegue saltar e executar aí de maneira bem interessante o salto em altura. Coisas que, às vezes, por exemplo, eu não conseguiria fazer o salto aí da altura que esse atleta fez. Então, bem interessante isso aí. Vamos ficar ligados nisso, galera. Vamos parar de reclamar e fazer o que tem que ser feito, tá bom? Bom, vamos lá. Nós temos o atletismo, né? Ainda falando sobre o atletismo, o salto em altura, algumas regrinhas, regrinhas, né? Vamos lá. Inicialmente, empregou-se o estilo de montada, como se estivesse em uma cadeira. Seguiu-se o estilo tesouro, galera. Esse estilo perdurou por muito tempo, né? Chamado assim pelo seu característico movimento de pernas. Posteriormente, utilizou-se o estilo de rotação ventral. Em que o sarrafo, que é essa barrinha aí que vocês estão vendo, ó. O sarrafo. Fica por baixo do tórax. Na atualidade, o mais usado é o estilo fosbury flop. Por que esse nome? Por que foi esse indivíduo que criou esse estilo, né? Foi aí. Quando viram a primeira vez, foi esse homem fazendo, né? Esse nome lindo. De costas para o sarrafo, tá bom? De costas para o sarrafo, igualzinho na imagem. Utilizando pela primeira vez nos Jogos Olímpicos do México em 1968, pelo atleta norte-americano Dick Fosbury, né? Que foi o medalhista de ouro. Foi o medalhista de ouro. Então, é o seguinte, essa é a técnica mais nova, né? A técnica que é também mais utilizada hoje em dia, porque se consegue saltar mais alto com essa técnica. Então, assim, se o cara criar outra técnica, né? Que possa superar a marca dos atletas que utilizam essa técnica do fosbury, então, com certeza, vai ser a mais utilizada. Então, enquanto não existir outra, né? Já faz muitos anos, para vocês verem, desde 1968 é utilizada essa técnica. Para os atletas que alcançam maior altura, né? Que são os campeões, eles usam essa técnica. Então, enquanto não aparecer alguém lá que faça algo diferente e consiga saltar mais alto, vai continuar sendo usada essa técnica. Eu tenho um videozinho aqui, galera, para vocês, falando um pouquinho da técnica. Inclusive, a gente fez algumas coisas aqui na prática. Eu acho que vocês lembram... É... Que foi tirado aí do exemplo desse vídeo, ou seja, ele faz direitinho aí algumas técnicas a quais você pode estar tentando aí se você tiver espaço, tá bom? Fazer. Eu só não aconselho a você saltar se você não tiver esse aparato aí que ele vai mostrar, né? E também sem a minha supervisão aí, não é muito legal você fazer esse salto. Mas algumas técnicas aí sim é legal. Vou estar comentando aqui na hora que o vídeo estiver rolando. Bom, vamos lá. Vou colocar o vídeo aqui. É... Vocês colocam aí nos comentários se vocês conseguiram ouvir o áudio direitinho, tá bom? Do vídeo. Olá, pessoal. Eu sou professor... Vamos lá. Rapidinho. Bom dia. Estamos aqui em plano de um grama e física para poder trazer 4 dicas de ouro para você passar o seu concurso público. Dicas de salto à altura, beleza? E a primeira delas é sobre a nossa perna de impulsão. Você sabe qual é a perna de impulsão? Eu já sou a linha, que é a perna esquerda. Vamos ao teste, beleza? Separe uma distância de 5 metros e nessa distância você vai saltar com um pé só, indo com o outro pé, voltando. E você vai definir como você se sentiu mais confortável com a perna direita ou com a perna esquerda. Qual que me sentir melhor? Qual que me sentir mais distância? Qual que me sentir menos fadigado? Provavelmente, essa é a sua perna de impulsão. A segunda dica é sobre a minha distância até o colchão, até o momento da minha impulsão. Essa distância, como é que eu vou achar ela? Tentativa e erro. Realmente, é isso. Tentativa e erro. Eu vou imprimir uma velocidade, uma distância a qual eu não chegue muito cansado ao colchão e nem chegue em pouca velocidade. Por quê? O meu ápice de velocidade tem que ser o momento da impulsão para passar pelo colchão. Ok? Então, para detectar essa modalidade dentro do salto em altura, essa corrida, tentativa e erro. Depois que eu definir, ah, eu me senti confortável saltando desse lugar aqui. Eu vou contar a partir do colchão, passo para o lado e para trás. Ok? A partir dali é onde eu vou começar a minha corrida para o colchão. A terceira dica é sobre a impulsão totalmente disso, né? De quando eu apoio o meu pé, no caso, no chão, no estudo, quando eu piso ele mais forte, eu lanço a minha perna direita para cima, né? Junto com os meus braços, para que todo o meu corpo seja lançado na vertical, certo? Então, quando eu faço a minha impulsão, meu corpo todo na vertical para passar pelo sarrafo. E eu insisto em passar de lado. Não passo de frente, não passo de costas totalmente, né? Como a perna passa por último. E eu tenho que tomar cuidado para que a perna também não encoste no sarrafo. A quarta dica é sobre a queda no colchão. Muito importante. Não adianta. Eu tenho uma boa velocidade, uma boa impulsão e eu não sei cair no colchão. Por quê? Se eu tentar cair no colchão apoiando a minha mão ou o meu pé, eu posso torcer, eu posso me machucar. Ok? Então, quatro dicas de ouro para você que remete à descoberta da sua perna de impulsão, a sua distância e velocidade até o colchão, impulsão e a queda no colchão. Muito cuidado com cada um desses passos, ok? Porém, são passos importantíssimos. São passos que se você seguir, você não vai ter mistério no dia da sua aprovação. Então, se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo. Deixe seu comentário. Quem sabe o próximo vídeo pode ser atirado na sua dúvida e de muitos outros. E inscreva-se no nosso canal. Você vai receber, periodicamente, notícias e vídeos e dicas do que a gente está fazendo por aqui, do que está em alta nos concursos de tiragem de dúvidas como um todo, ok? Bons treinos para você. Quer vencer? Vem comigo. Então, galera, eu espero que o vídeo tenha rolado aí bacana, bem legal e espero que vocês tenham um bom material aí, né? Um bom material para revisão de vocês, tá bom? Esse foi o nosso vídeo, ok? E espero que vocês possam tirar todas as dúvidas sobre esportes de marca, tá bom? E para você que assistiu o vídeo, comenta aí embaixo se você achou bacana. Comenta como é que ficou o áudio aí para mim, tá bom? E principalmente, galerinha, peço a vocês que acompanhem lá no grupo, manda lá no grupo para eu saber se você assistiu. Manda lá um ok dizendo que assistiu e eu vou pedir a vocês que, por gentileza, ok? Adicione lá no nosso ambiente virtual da Iônica a atividade que eu vou pedir, ok? Essa atividade vai estar lá na Iônica, lá no ambiente virtual da Iônica. Você adiciona lá, tá bom? Essa atividade, por favor, como anexo, ok? Qualquer dúvida, fala comigo lá no WhatsApp, beleza? Os próximos vídeos nós vamos tentar melhorar a qualidade desse áudio e dessa câmera, galera, tá bom? Então, acredito que nós vamos conseguir fazer isso aí. Mas, por hoje, esse material eu espero que tenha ficado bacana para vocês. Lembre-se de ir lá na Iônica e verifiquem a atividade que será postada lá, tá bom? Até hoje, o final da tarde, a atividade estará lá. Beleza? Tranquilo? Valeu, galerinha! Jamais, nunca esqueça, gratidão sempre. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Fiquem com Deus e tchau, tchau! Fiquem com Deus e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma